Meus amigos, o general Aviv Kochavi, chefe das forças de defesa de Israel, fez um comunicado ontem a todo Israel, muito preocupante. Ele disse que as forças de defesa que estão tanto no norte quanto no sul de Israel, são frágeis, é, frágeis, e podem ser deterioradas numa guerra. Bem, antes de irmos a essa matéria, quero fazer uma rápida incursão a outra matéria que fala sobre o Iraque. O Iraque marcou para hoje grandes protestos. Trata-se de jovens com apoios de milícias iranianas que, insatisfeitos com a corrupção no governo, tem tomado as ruas de Bagdá, causando muita destruição e mortes. Isso aconteceu no começo do mês, no mês de outubro. 130 pessoas morreram numa primeira grande manifestação desses jovens que querem um novo governo ou protestar contra o que eles chamam de governo corrupto. Acontece que tudo isso está servindo a outro propósito. Mas aqui o Jerusalém Post diz o seguinte na sua matéria de hoje. Os moradores de Bagdá começaram a convergir para áreas governamentais da Zona Verde. A Zona Verde é uma zona protegida desde a invasão, desde a entrada dos Estados Unidos pela segunda vez no Iraque. A Zona Verde, ou melhor, a Zona Verde foi conservada pelos americanos desde a primeira entrada na Guerra do Golfo, ainda com George Bush pai. É um lugar relativamente seguro da capital. Os moradores aí, entenda-se aqueles, digamos, mais próximos às zonas, às áreas de protesto. Então, eles foram encaminhados para a Zona Verde da cidade à meia-noite, pouco antes dos protestos programados para 25 de outubro, hoje, começando hoje, sexta-feira. Esses protestos estão em preparação há semanas, depois que 130 pessoas foram mortas no início desse mês em outro protesto semelhante. Os protestos começaram em áreas entre a Praça Tahrir, a ponte Jamhuria e a Zona Verde, onde jovens ativistas gritavam eslogans e caminhavam pelas ruas. Soldados desarmados também juntaram-se a esses jovens. membros da milícia Sarai al-Salam e Muqtada al-Sadr, alguns armados, chegaram a, entre aspas, proteger os jovens que protestavam. Isso na primeira grande manifestação, que ocorreu no início de outubro, quando atiradores de elites, alguns alinhados com as forças de mobilização popular, apoiados pelo Irã, disparavam contra manifestantes. Agora parece que Bagdá está no limite. Se houver mais disparos, pode haver violência de ambos os lados. A matéria diz também que, até às três da manhã de hoje, o governo usou canhões de água para dispersar multidões perto do prédio do parlamento e também enviou algumas forças de segurança mascaradas para lançar granadas de dissuasão sobre os jovens que protestavam. Há um sentimento entre os manifestantes de que a história está do seu lado e que o governo que eles acusam de corrupção está confuso e fraco diante dos jovens em ascensão. A matéria é longa, mas aqui, com o perdão da palavra, quando se trata de manifestação liderada por jovens, nós imediatamente já associamos esses jovens, essas manifestações, a manipuladores poderosos. Nesse caso, quem está manipulando a juventude é o Irã. Sim, o Irã quer que o Iraque se desestabilize o quanto antes possível, ou seja, que o Iraque entre em convulsão, uma convulsão social. Isso faz parte de um projeto iraniano já de longa data e criar uma revolução islâmica no país. Precisamos lembrar que o Iraque foi comandado por mão de ferro, por Saddam Hussein, que era sunita, porém, o seu estado, o seu governo caracterizava-se por ser um governo laico. Saddam Hussein nunca permitiu poder aos religiosos na política de Estado, na política de modo geral, e costumava esmagar aqueles que tentavam fazer no Iraque o mesmo que fizeram no Irã, uma revolução islâmica, uma revolução religiosa islâmica, fazendo com que os religiosos tomassem o Estado, como no caso do Irã, um Estado teocrático. Saddam Hussein nunca permitiu. Depois, com a queda de Saddam Hussein e o apoio dos Estados Unidos à continuidade da vida política laica, o Iraque manteve-se até certo ponto, pelo menos na questão política, até certo ponto, tranquilo. Mas essa tranquilidade também acabou. Com o crescimento do Irã nos últimos dois anos, houve uma influência muito grande, uma influência religiosa muito grande num país que é predominantemente xiita, tanto quanto o Irã. O Irã tem crescido muito, a sua propaganda é muito forte e a sua demonstração de músculos tem impressionado bastante os xiitas de modo geral. Esses jovens estão manipulados para criar o caos no Iraque, tanto quanto em outros lugares do mundo, como aqui na América do Sul, nós estamos vendo, querem fazer isso inclusive no Brasil, a esquerda quer fazer isso no Brasil. Mas, enfim, os jovens embarcaram na onda iraniana e para o Irã esse caos é muito importante. Por quê? Porque uma vez que o Iraque tenha um governo xiita, não necessariamente religioso, mas que seja favorável a ele, ao Irã, o Irã conseguirá fazer uma travessia tranquila até o Mediterrâneo passando pela Síria, que é o sonho do Irã. E foi exatamente, por isso que eu trouxe essa notícia, exatamente o que disse o alerta do general Aviv Kochavi, o chefe das forças de defesa de Israel. Esse é o maior perigo que Israel enfrenta no momento. Se o Irã conseguir fazer um corredor de Teherã até o Mediterrâneo, bem, as coisas podem complicar muito para Israel. A matéria também no Jerusalém Post diz o seguinte. Atualmente, Israel está lidando com várias arenas e inimigos ao mesmo tempo, com a frente norte sendo a mais frágil e em risco de se deteriorar em guerra, disse o chefe do gabinete da IDF, general Aviv Kochavi. Apesar do fato dos inimigos de Israel não estarem interessados em guerra, claro que isso aqui precisa ser entendido entre muitas aspas, não terem declarado guerra. Interessados em guerra estão sim há muito tempo e o próprio general sabe disso, mas apesar de não terem declarado guerra, aumentaram o ritmo dos preparativos para um confronto, disse Kochavi a jornalistas na quarta-feira. Abre aspas. Nas frentes norte e sul, a situação é tensa e frágil e pode se deteriorar em um confronto. As tensões com a faixa de Gaza dirigidas pelo Hamas continuam a representar uma ameaça para Israel com várias rodadas de conflitos violentos, ocorrendo várias vezes no ano passado. Quase 2 mil foguetes foram lançados do enclave costeiro bloqueado em direção a Israel pela jihad islâmica palestina e pelo Hamas, apenas no último ano matando 5 civis israelenses, o maior número de baixas civis desde a operação Borda Protetora em 2014. Porém, a violência continua na Cisjordânia, pelos palestinos da Cisjordânia, que também mataram já vários civis e soldados da IDF. Mas, de acordo com o principal oficial militar de Israel, o desafio estratégico no momento central do Estado de Israel está na Arena Norte, onde o Irã continua a consolidar as suas forças na Síria e a trabalhar com o Hezbollah em seu projeto de mísseis de precisão. Abre aspas. Nos dois casos, esse é um esforço liderado pelo Irã, usando o território de países com governos com governos que enfrentam hoje seríssimos problemas, como o caso da Síria, como bem sabemos, e também o Líbano, que quase que ao mesmo tempo que o Iraque começou a entrar numa grande crise. O Líbano também tem sido culpada, as ruas do Líbano tem sido culpadas por jovens que protestam contra o governo que também lá no Líbano julgam como um governo corrupto e ineficiente. E vejam que interessante, também no Líbano, o Irã tem grande influência. Lá, inclusive, o Irã financia o fortíssimo Hezbollah. Israel descobriu recentemente que justamente no Líbano o Irã tem basicamente um quartel general superprotegido. E vejam a coincidência, esses levantes estão acontecendo em países que o Irã tem muita influência. Iraque e agora o Líbano. Durante anos, o Irã tenta estabelecer uma ponte terrestre de 1.200 quilômetros de comprimento de Teherã para o Mediterrâneo. Uma grande preocupação para Israel que desde 2013 realiza uma campanha de guerra entre guerras com o objetivo de impedir o Irã de alcançar esse objetivo. Esse guerra entre guerras, preciso recorrer aqui ao mapa, que mostra o seguinte, o general está dizendo basicamente o seguinte, o sonho do Irã, vou pegar aqui uma régua para facilitar a compreensão, o sonho do Irã é criar uma ponte terrestre, uma passagem terrestre que vai aqui mais ou menos da capital até o Mediterrâneo. Essa linha amarela aqui seria basicamente o corredor terrestre do Irã. Uma vez chegado no Mediterrâneo, ele teria exatamente toda a parte norte de Israel na sua frente. Uma vez que tivesse anfíbios, barcos de guerra, enfim, qualquer possibilidade aqui de colocar os seus mísseis seria uma força poderosa justamente contra a faixa norte, aqui a área norte de Israel, que está aqui onde está o cursor. Bem, o que de fato tem acontecido é o seguinte, incursões de Israel pela Síria e recentemente também nós soubemos, informamos aqui que o Israel atacou algumas bases dentro do Iraque, onde havia um depósito de armas do Irã. Israel atacou sobretudo esta região que vocês estão vendo aqui de Albu Camal e Alcaim. essa região, vejam, é a região do rio onde é a fronteira aqui do Iraque com a Síria, onde tem, onde passa aqui o rio Eufrates. Bom, nessa região o rio Eufrates está praticamente seco e aqui Israel descobriu que havia um caminho, uma estrada de passagem do Irã para a Síria. Então vejam, voltando aqui a Teherã, a Reguinha aqui. Teherã então teria já construído um corredor que chega no rio Eufrates e a ideia é do rio Eufrates chegar até o Mediterrâneo. Então a preocupação do general aqui chega a ser dramática. Por quê? Porque eles, evidentemente, o serviço secreto de Israel está por dentro de todas essas atividades, mas não pode fazer nada. Israel está de mãos atadas. Está vendo esse palco de operações de guerra se formando sem agora poder fazer algo mais efetivo por conta da situação que ficou muito delicada. Agora a Síria é praticamente um terreno, uma área dividida entre Rússia, Turquia e Irã. E não é preciso dizer que Rússia, Turquia e o Irã têm um poder bélico extraordinário. Os Estados Unidos já não estão mais, como todos sabem, na Síria. E vejam aqui novamente no mapa a importância a importância de uma instabilidade política no Iraque. A importância para o Irã de uma instabilidade política no Iraque. Vocês estão vendo o cursor aqui. Aqui é a fronteira do Irã com o Iraque. E toda essa extensão até a fronteira com a Síria seria importante para o Irã como corredor. Então, para ter aqui um corredor tranquilo, fronteiras abertas, claro que interessa e muito para o Irã hoje que o Iraque se convulsione, que o seu governo caia e, enfim, que haja até mesmo uma revolução aos moldes da revolução islâmica dos Ayatollahs no Irã. Essa área para o Iraque é fundamental. Assim como essa área também a área do Líbano. E tudo isso por incrível que pareça está dando certo e está acontecendo. Levantes populares no Líbano, levantes populares no Iraque e os Estados Unidos dando bye-bye à região. A Rússia negociando partes da Síria com a Turquia para deixar bem claro que agora a Síria pertence à Rússia e como parceiro da Rússia o Irã tem na Síria total liberdade. O problema não é aqui. O problema é atravessar o problema do Irã é atravessar o Iraque em tranquilidade. Uma vez na Síria bem aí tudo fica fácil para o Irã. Uma vez chegando ao Mediterrâneo a costa a costa libanesa bem aí não há mais obstáculo do Irã para Israel em relação a Israel. É por isso que esta fala do general Aviv Kochav tem muita importância hoje. Ela é dramática pelo seguinte Bibi Netanyahu não será mais o líder não será mais o premier ou o primeiro ministro de Israel durante essa possível crise que virá pela frente. Israel optou por alguém da área militar mas sem nenhuma experiência política é uma incógnita. muito provavelmente Benny Gantz formará sim formará o seu gabinete mas será um gabinete de esquerda com muitos árabes dentro do governo. É um incógnita e é um incógnita muito arriscado para o momento que vive Israel. A fala do general pode ser um alerta para que esta fala agora do general Aviv Kochavi sobre a fragilidade de Israel na área na parte norte e na parte sul do país pode ser um alerta para o presidente Rivlin pode ser um alerta para o próprio Knesset mas mais do que tudo um alerta para o povo. É como quem diz o seguinte nós não estamos preparados para uma guerra as nossas forças estão frágeis nos pontos mais nevrálgicos e nós não sabemos bem quem será o nosso governante daqui para frente. é dramática fala porque exige uma solução exige pressa Israel está vacilando justamente quando não podia vacilar e o mais interessante que Israel sempre preservou muito a sua defesa trata-se da sua sobrevivência da sua sobrevivência da sua continuidade existencial o Irã não está de brincadeira quando diz que quer arriscar Israel do mapa Erdogan não está de brincadeira quando diz que não gosta de Israel coisa que ele disse alguns meses atrás num jantar eu odeio Israel ele disse e a Rússia nós bem sabemos quer dominar toda a região principalmente a área do Mar Morto onde sabe-se que existem muitos muitos e riquíssimos minérios a serem explorados recentemente inclusive encontrou-se uma mina de um mineral raríssimo uma esmeralda muito rara em Israel que pode ter infinitos usos mas principalmente na medicina e nós bem sabemos que o interesse da Rússia por todas essas riquezas é enorme e Putin ele mesmo nunca escondeu de ninguém então essa é a questão esse é o problema o general diz que as forças estão fracas nos pontos mais críticos e ainda não sabemos quem será o chefe de Israel mas se for realmente Ben Gans não sabemos se terá competência suficiente para comandar Israel num momento crítico principalmente sendo sustentado no parlamento por partidos árabes e de esquerda esse é um momento dramático que vive Israel e não pode ser ignorado todo mundo eu vejo nos comentários a maioria diz fica tranquilo professor Israel conta com Deus Israel conta com Deus sim é verdade Israel conta com Deus mas nós vemos nos livros proféticos que Israel sofrerá muito não porque conta com Deus porque Deus é fiel como nós bem sabemos mas perguntamos hoje o povo é fiel porque Israel tem se secularizado muito tem se mundanizado muito isso nos lembra aquela passagem do livro dos juízes para o livro dos reis quando os israelenses queriam ser como as outras nações pediram a Deus mande-nos um rei porque queremos ser iguais as outras nações hoje Israel repete aquele momento nós queremos ser iguais as outras nações aprovar tudo que as outras nações estão aprovando aborto eutanásia ideologia de gêneros enfim hoje Israel é obrigado obrigado não mas tem lá num dos seus ministérios um homem que é declaradamente favorável ideologia de gênero inclusive casado com outro homem convivendo com outros ministros que são religiosos ortodoxos tudo isso para uma tentativa de Netanyahu para ganhar força no Knesset acomodando todo mundo mas revela também algo preocupante Israel está também ela muito mundanizada tanto é que o homem que derrubou Netanyahu que puxou o tapete de Netanyahu literalmente a Víctor Lieberman ele próprio é inimigo inimigo dos religiosos na política e foi por isso que ele puxou o tapete de Netanyahu não estou dizendo que os religiosos são santos mas estou dizendo que Israel está de certo modo virando as costas para sua tradição e o seu passado e isso pode custar um preço muito alto para Israel que Deus protege Israel bem nós disso nós sabemos mas é preciso perguntar e o povo ainda quer que Deus o proteja porque lá em Israel não vamos tapar o sol com a peneira o povo também como no resto do mundo anda muito mas muito confuso e por aqui para terminar temos aí pela frente a possibilidade de um grande golpe o maior golpe talvez o maior golpe já dado nas instituições na democracia enfim na vida republicana do país e aí o que fazermos quando por decisão do STF teremos que ver Lula sendo solto Zé Dirceu Delubio enfim Sérgio Cabral enfim toda esta lista de notórios condenados pela justiça o que faremos essa é a pergunta claro se eu estou perguntando é porque estou também eu tão em dúvida e tão confuso quanto a maioria do povo brasileiro eu penso que Jair Bolsonaro deve sim tomar uma decisão muito firme nos próximos dias porque aqui aqui como em Israel é a nossa existência que está em jogo até depois de uma decisão